Antes de você começar a me xingar por conta do título desse vídeo ou por conta da capa do vídeo, calma, sem julgamentos. Eu vou explicar pra você como produtividade no home office não existe, ou pelo menos o excesso de produtividade no home office que muitas pessoas pregam por aí não é real. E a procrastinação acaba sendo normal. Entenda. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Kim. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre produtividade. A ideia aqui não é fazer julgamentos nem apontar o que é certo ou errado. Eu quero mais bater um papo com vocês falando sobre qual é a realidade, como é que isso funciona e como é importante não se pressionar por conta da falta de produtividade ou ainda pelo excesso de procrastinação. Eu quero deixar aqui algumas dicas do que eu faço e funciona pra mim e talvez possa te ajudar. E aí você tira um pouco desse peso que talvez você esteja se cobrando agora. É muito comum a gente trabalhar em casa e se cobrar por não estar sendo extremamente produtivo como a gente queria. E aqui na internet a gente vê um monte de gente com fórmulas milagrosas de como ser mais produtivo. E nem sempre é assim que funciona. Às vezes é normal, isso acontece mesmo. A gente se sente um pouco mais preguiçoso, desmotivado. Nem por isso você tem que desistir da profissão home office. E também não tem que se martirizar achando que você é improdutivo ou que não serve pra trabalhar em casa. Então assiste esse vídeo até o final que eu vou deixar algumas dicas do que funciona pra mim e talvez pode funcionar pra você. Porque a primeira coisa que tem que ficar bem estabelecida na sua cabeça a partir do momento que você decide trabalhar home office é que você não é uma máquina. Então assim, existe uma grande chance de você se sobrecarregar trabalhando em casa. Por quê? Além de fazer os seus projetos no computador, você tem que cuidar da casa. Muitas pessoas têm filhos, têm animais domésticos. Enfim, tem um monte de coisa que a gente precisa fazer atrelado ao nosso trabalho. Outra coisa também que eu acho muito importante é a gente tem que ter um pouco de cuidado com aquele papo coach de que acorde 5 da manhã pra ser produtivo. Muitas vezes quem fala isso acorda às 9. Então assim, não tô querendo aqui fazer julgamentos com relação a coach, não é nada disso. Mas é pra tomar cuidado com essa ideia, sabe? De ter uma super obrigação, tem que acordar super cedo pra fazer... Não! Outra coisa que eu acho importante a gente falar é que às vezes não é nem preguiça, é cansaço mental. Então a gente precisa entender e respeitar que a gente não é uma máquina. A gente tem que ter o nosso tempo pra fazer qualquer coisa, principalmente pra descansar. Então comece a substituir a ideia de que você é preguiçoso, ou tá com muita preguiça, ou tá procrastinando. E respeite o seu cansaço mental, porque mesmo que você não esteja saindo de casa, pegando um ônibus, ou outro transporte público, ou mesmo de carro, e tendo aquele estresse de trânsito, você tá cansado ficando ali em frente ao computador por horas. Eu conheço pessoas que trabalham das 6 da manhã até às 11 da noite em home office. Isso não é saudável. Então, calma, respira, tá tudo bem passar por um momento. Não tem nenhum problema você querer tirar uma hora pra descansar, pra ter uma pausa. Faça a sua hora de almoço em casa, como você faria se você estivesse trabalhando num serviço fora de casa. Isso é muito importante, não se cobre desse jeito, beleza? Outra coisa que eu acho importante que eu adquiri nesses últimos anos trabalhando em casa, é que a gente precisa se conhecer, identificar algumas coisas no nosso corpo. Que a gente esquece coisas básicas. A gente esquece de tomar água, a gente esquece de exercitar o corpo, de fazer um alongamento, ou ainda de exercitar a visão de longe. Você tá exercitando sua visão de longe? Levanta, vai olhar pra longe, sabe? Observa as coisas de longe. Isso é muito importante, porque a gente começa a cansar a vista, e aí vai cansando, vai dando uma dor de cabeça, vai ficando exausto. E quando você vê, você fala, nossa, eu não tô conseguindo fazer nada, eu tô procrastinando. Começa a mexer no celular, fazer outra coisa. Óbvio, você tá cansado, tem que respeitar esse tempo, é totalmente normal. Por isso quando eu digo que a preguiça é normal, é porque se você não sabe identificar, conhecer o seu próprio corpo, identificar as necessidades que o corpo tá ali sinalizando pra você, você vai se sentir cansado. Então nem sempre é preguiça, é cansaço mental. Comece a se observar e se conhecer. Quando a gente tá num lugar fora de casa, muitas vezes a gente tá tão ali acelerado no automático, que a gente não percebe isso. E também, normalmente, num trabalho fora de casa, existem pausas ali regulares, né, que o trabalho especifica. Em casa isso foge o controle, a gente não consegue ter um horário certo. Então assim, é importante você respirar. Calma, tá tudo bem, sabe? Não tem por que se desesperar. Faça as coisas no seu tempo, respeite o seu corpo, e se conheça melhor. Muitas vezes também, em trabalho home office, a gente chega num ponto de exaustão, que a gente só quer chorar, a gente não quer fazer mais nada. Então é importante você não se forçar. O que eu aprendi vivendo dessa forma, trabalhando home office? Existem momentos no dia que eu preciso parar e assistir um episódio de uma série que eu gosto. Ou ainda que eu preciso parar pra brincar com as minhas gatas. Ou fazer qualquer outra coisa ou não fazer nada. Mesmo tendo vários projetos pra serem entregues, se eu me forço no momento em que a minha mente não tá bem, se eu me forço a sentar no computador pra escrever, pra trabalhar, não sai nada. E eu não vou conseguir produzir. Então é importante sim, fazer uma pausa pra assistir aquela série que você gosta na Netflix, ou pra abraçar seus filhos, os seus gatos. Tudo isso é normal, é natural. Faz parte do trabalho home office. Então se permita, tá? Porque isso vai ser importante pra você. Mas pra quebrar essa ideia de que produtividade home office não existe, e procrastinação é normal, e a gente vai ter que viver procrastinando, eu vou dar algumas dicas do que eu faço, funcionam pra mim, pra melhorar a produtividade no trabalho home office. E talvez isso vai te ajudar também, se você está se sentindo muito improdutivo. Primeira coisa que eu faço, é estipular um prazo de entrega. Dessa forma, eu me obrigo a ter um prazo, uma meta ali, que eu preciso cumprir. Então, mesmo que o meu cliente não esteja me forçando a entregar, por exemplo, um projeto na sexta-feira, eu estipulo aquilo na minha agenda, de que eu preciso terminar esse projeto até sexta-feira. Então, assim, mesmo que eu não acorde seis horas da manhã, sete horas da manhã, pra dar andamento naquele projeto, eu sei que até o final do dia, eu tenho que terminar ele, independente do horário que eu faça. Isso funciona pra mim, e ajuda a reduzir o estrago, digamos assim, da procrastinação ali no home office. Outra coisa que eu acho extremamente importante, é identificar o seu relógio biológico. Eu funciono bem trabalhando de manhã, mas não acordando cinco horas da manhã. Acordando sete horas da manhã, oito horas, ali eu começo a trabalhar, e aí eu vou até as duas, três horas da tarde no máximo. Depois disso, o meu cérebro começa a fritar, eu não consigo mais escrever, eu acho que é por conta do sol que tá mais forte, eu não sei o que acontece, mas eu não funciono bem. Por outro lado, eu tenho uma amiga que só consegue trabalhar de madrugada, inclusive ela faz faxina na casa dela de madrugada. Então, se você é essa pessoa, você vai trabalhar bem de madrugada. Você precisa identificar o seu relógio biológico pra você não se forçar fazer um horário que não tá funcionando pra você. Às vezes você tá sendo procrastinadora porque você ainda não descobriu o seu relógio biológico. Você tá tentando trabalhar bem ali de manhã ou de tarde e esse não é o melhor horário. Sua mente não funciona bem naquele momento. Então, é importante você começar a identificar o seu relógio biológico pra conseguir trabalhar em casa e que isso encaixe com a sua rotina diária dentro de casa. Outra dica bacana que eu quero deixar pra você é mesmo que você trabalhe os finais de semana, não fale pro cliente que você trabalha no final de semana. O que eu quero dizer com isso? Se acontecer do prazo estourar e tiver muito apertado ou surgir um imprevisto dentro da sua casa, trabalhe no final de semana. Mas jamais combine entregas com o cliente no final de semana. Diga pro cliente que você só trabalha em dias úteis. E, claro, se você trabalha numa empresa que tem horários certos e tudo mais, isso tem que ser conversado. Mas se você trabalha como freelancer, um profissional autônomo dentro de casa, sempre deixe pro cliente claro que você só faz entrega, só conversa com o cliente ali em dias úteis, né? É importante a gente manter aquela ideia de que o final de semana é pra descansar. Então, mesmo que surja um imprevisto e a gente precise trabalhar no final de semana, evite contato com o cliente do final de semana. Isso vai te ajudar a se organizar e você vai conseguir ter uma pausa pra respirar e ficar mais tranquilo. Outra coisa que é importante ainda relacionada às metas é você ter uma meta diária. Por exemplo, eu tenho uma meta diária de que eu preciso escrever pelo menos 3 mil palavras por dia. Essa é a minha meta e é assim que eu funciono bem. Porque isso tá atrelado tanto à minha produção, algo que não vai me deixar extremamente exausta, né? Falando mentalmente. E isso também tá relacionado aos meus ganhos diários. Então, eu sei que se eu escrever 3 mil palavras por dia tá dentro do que eu quero pra ganhar financeiramente, falando assim, né? Então, é importante você estabelecer uma meta diária. Então, se você começou a trabalhar, sei lá, trabalhou 2, 3 horas de manhã e aí começou a ficar cansado, começou a procrastinar, dá aquela pausinha necessária e lembre-se de olhar a sua meta diária. Já cumpri? Beleza, não preciso trabalhar mais no dia. Ainda falta cumprir um pedacinho dessa meta? Então, eu vou ter que voltar depois dessa pausa rápida aqui e voltar pra finalizar. Isso também vai te ajudar a se livrar ou a vencer essa procrastinação, vencer essa preguiça. E a minha última dica aqui que eu acho muito importante, eu reluto um pouco, mas eu tô tentando melhorar, que é delegar tarefas. Se você é um profissional autônomo e tá precisando de ajuda, tá vendo que tá, os prazos estão apertados, tá muito cansado, o cérebro não tá funcionando e você precisa fazer aquelas entregas, é importante delegar tarefas. Se você tem muita coisa pra fazer ali, você pode contratar um outro profissional pra te ajudar a acelerar essas tarefas e assim você vai sentir menos pressionado, vai poder respirar tranquilo e vai conseguir fazer o seu trampo ali sem nenhum problema. Então eu acho assim que se você tá procurando ideias de como ser mais produtivo, como ser mais organizado, como vencer a procrastinação ou vencer a preguiça, primeiro comece se identificando, se conhecendo, reconheça você como um novo profissional, um profissional home office. Eu acho que pensar dessa forma vai te ajudar bastante, é uma coisa que funciona pra mim. Tem dias que eu não quero fazer nada e aí eu acabo me cobrando demais e eu vejo como isso é ruim. Então eu acredito que realmente esse excesso de produtividade home office que muitas pessoas pregam por aí, isso não existe. Tá tudo bem você procrastinar de vez em quando. Você precisa se reconhecer como profissional home office e assim vai conseguir criar ali um cronograma, se ajustar pra você ter seus momentos de procrastinação e tá tudo bem e pra você ter seus momentos de produtividade e tá ali no ápice da sua carreira home office. Se você gostou desse vídeo deixa o like e se inscreve no canal porque semana que vem tem mais vídeos com dicas pra profissão home office. Aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e obrigado por assistir até aqui e até a próxima.